Amor, sabe aquele traje da Riachuelo lá atrás, não? Aquela mochila de sanduíche da parceria com a Riachuelo no Brasil. Quanto que eu ia pagar aquela vez com o frete, numa meia? Acho que era uma meia mais barata com o frete. Acho que era esse mesmo. 37? Mas não, acho que era esse mesmo. Sabe quanto que veio pra loja agora? 200 V-Bucks. Tá de brincadeira com a minha cara, viu? Apareceu a margarida, rapaz. Voltei. Rapaz, tô dando a ver vídeo pra vocês dentro com o Nathan Drake, que veio pra loja da Uncharted, com o mapa de tesouro. Mas falando em tesouro, a gente vai jogar com essa mochilinha dourada aqui hoje, ó. Você quer uma parceriazinha? Você tá achando barato a mochila, né? Pois é, isso aqui era parceriazinha no Brasil, era com a Riachuelo. Se você comprasse qualquer item do Fortnite físico, um produto físico do Fortnite, você ganhava um códigozinho pra resgatar essa mochila aqui. E a mais barata, eu acho, na loja era uma meia. Só que no meu caso, com o frete, eu acho que ficava quase 40 reais. Uns 35, 37 reais com o frete. Aí na notícia, quando saiu isso aqui, muito tempo, tem um tempão já. Falou, um dia vai vir pra loja. Aí quando ela vem pra loja agora, ela vem por 200 V-Bucks. Popou um palhacinho aqui, editor, na minha cara. De quem quis comprar, ou de quem principalmente comprou esse trem, em parceria e o produto físico. Mas então a gente vai comprar essa mochilinha hoje, apoiando quem criticar, rapaz. Usa minha tag, me ajuda pra caramba. Faça a loja todos os dias. Se você gosta de ver os itens, vai vir pra loja. Nove e pouquinho da noite, eu já postei o vídeo aqui. Então você fica por dentro de tudo. É só se inscrever. Ativa o sininho, assim que sair a loja, você vai ser notificado. Pra você saber o que que vem, beleza? Então a gente vai usar essa mochilinha hoje. A gente vai usar o Nathan Drake. Porque eu tô devendo isso pra vocês. Cadê a receita aqui? Como eu fiz o vídeo. A gente vai usar o Tom Holland aqui, né? Do filme do Uncharted. Eu tinha jogado com ele em live. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live lá na Trovo, beleza? Tô deixando aí na tela pra vocês. Acessa lá, me ajuda pra caramba. Eu achei uma plataforma bem gostosinha de fazer live. Ela é muito parecida com a Twitch. Se você fala, ah, é crítical, mas eu gosto da Twitch. É ótimo, eu sei que é. Eu me senti mais confortável fazendo lá na Trovo. Então me ajuda pra caramba se você for lá. Tá aí na tela pra vocês o arroba, né? Do link direitinho. Embaixo aqui na descrição do vídeo também tá o link. Se você for lá, se inscrever, me seguir, me ajuda pra caramba. Aí é hora que eu subir de level depois lá na plataforma. Tem um esqueminha, né? 20 seguidor, tantas horas de live. Aí eu vou subir de nível. Aí você pode fazer igual o sub da Twitch, tem também. E tem um trenzinho que é tipo lançar magia, que é referente aos beats. Então é uma plataforma bem gostosinha, bem parecida com a Twitch, que eu acho que vocês vão adorar. Por enquanto, enquanto meu estudo não fica pronto, porque essa porcaria tá me dando dor de cabeça. Eu acredito que eu vou fazer live a partir da uma, todos os dias. Mas você me seguindo lá, ativando o sininho, a Trovo, o aplicativo. Se você baixar, vai te notificar ou por e-mail, beleza? Então vamos jogar com o Nathan Drake. Deixa eu pôr a picaretinha que eu tava usando aqui. Eu tava usando a picaretinha de ouro também pra combinar. Pode ser a do Midas. Tava usando isso aqui, eu acho que combina com ele ser tipo Indiana Jones. E a gente vai jogar com a mochilinha. Vou comprar ela aqui agora. Apoiando quem? Apoiando o Critical, rapaz. Então vou aqui essa mochilinha aqui que a Epic trollou todo mundo, mano. Tá me apoiando, tá me apoiando. Já vamos equipar. E bora lá, que hoje, depois desses dias todos, a gente vai ver esses mapas de tesouro e dar uma brincada. Pô, eu acho que os ossos do monstro aqui é um lugar bom não vai cair. Vou cair nos ossos do monstro. Deixa eu beber meu café, peraí. Canequinha do Boruto, legal pra caramba. Vamos matar todo mundo com o Nathan Drake. Tem um baú ali dentro? Tem. Pistol... Não, pistolinha dá, pistolinha dá. Dos males o menor. Eu tenho que jogar de sniper, sabe que eu tô... Sabe que eu dou umas fightadas boas de sniper ainda, moleque? Opa, pega o chudão. Esse aqui que eu tô esperando, Brasil. Aqui no comboio da OI. Eu acho que ninguém foi ali ainda não, porque eu escutei bala. Pegou as SMGA azul, mano. Que os guardinha da OI, hein? Falou, meu filho. Com Deus. 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 Errei o tiro de sniper na minha cara, mano. E tô querendo dar snipada nos outros hoje, hein? Isso aqui é o sniper. Vou tentar de sniper, mas vou me arrepender, eu tô achando, hein? Vou tentar de sniper, mas... Ó, sniperzinho azul, melhorou. Ó, essa 12 aqui também é meio cansada, hein? Sem jogar com ela, não. Mapa... É, meu, não é preciso do mapa de tesouro, rapaz. Não é preciso é do mapa de tesouro, eu tô esquecendo, aí. Não tem graça a partida aqui, mano. Pelo menos um, aí. Mano. Parece que eu vi um barulho aí de cara do domaranha aqui. Ah, tem um cara ali, ó. Sabia, velho. Não, não vai embora, não. Não vai embora, não, bastão. Vem cá, rapaz. Obrigado, senhor, por sua participação no nosso evento. Isso é muito importante. Acho que o cara tá vindo aqui, hein? Pera aí. Meu Deus, cara. Me deixa, mano. Os caras não... Será que um dia eu vou brigar só com um? Tá com um dia eu vou brigar só com um cara? Tá com um dia eu vou brigar só com um cara? Meu Deus, mano. Tá. Ô, sniper tá rolando não, hein? Os caras me deixam em paz. Mandar isso aqui. Mandar um chute... Um quitão também. Rapaz do céu. Aparece do céu. Ai, obrigado. Não sei jogar aquela ali, mano. Não é que ela não presta, não. Ela é boa. Eu que sou ruim. Ah... Será que você era bote? O que você tinha de bom aí, meu filho? Dá material. Ih, meu carro foi... Ah, meu carro baixou. Ficou dentro da tempestade. Ah, mano. Não. Ah, não. Olha aí. Aqui, eu falo, velho. Não tem um minuto de paz, mano. Quando você pensa que não. Quando você pensa que não, tem um cara, mano. Mano, que maluco inconveniente, velho. Meu pai amado. Oh, larga de ser inconveniente, rapaz. Tranquilinho, passeio, menino. Tranquilinho. Será que isso aqui é? Nossa, mano. Eu tinha visto não ter embriano. Eu falei, vai que é. Ah, cara. Eu vou deixar a R pra trás. Vou deixar a CMG. Vou deixar a R. Ele é em cima da montanha. Espero que tenha ninguém incomodando nós, velho. Mas acho que a essa altura do campeonato não tem mais ninguém, não. Ele é bem aqui, ó. Pera aí. Ah, mas tem um cara aqui, mano. O que você tá fazendo aqui, mano? Olha só. Pera aí. Fala. Mano, deixa eu pegar meu mapa, mano. Mano, tem uma tempestade aqui, velho. Eu só queria pegar meu mapa do tesouro, velho. Ou vocês é contra eu pegar meu mapa do tesouro? Só que o cara vazou dali. Aí. Vem cá, não. Dourada, tá bom. Nós tinha deixado pra trás uma... Quantos? Quatro? Vai ficar pouco. Nós tinha deixado pra trás... Uma roxa. Deu bom, deu bom. Ouro. Cara, eu só tô com dois. Acho que eu vou levar a pizza, hein? No lugar do... Três pedaços de pizza, minhoca e dois shielding, né? Se quiser saber porque o meu trem tá no L ainda. Até o urto. Barulheira, mano. Cara, eu tô querendo fazer isso aqui, ó. Caraca, tem madeira, mas tá bom. Por que chora, as peixotinhas? Por que chora, as peixotinhas? Ai, bom demais. Fico tão satisfeito quando acontecem os treinês. Será que tem ninguém nessas moitas aqui, não, mano? Ih, morreu. Ai, meu Deus. Ó, tem quantos? Tem três. Tem aqui é bastião ali. Morreu. Se você passar pra ali, vai tomar mais dano. Nossa, tem uma SMG dourada ali, velho. Caro. Beleza. Essa SMG é mítica. Mítica não. Dourada. Ué. O que aconteceu, Brasil? Não tinha dois vivos ainda? O que aconteceu, gente? Ué, não tem de nada. Não, aqui tem quatro. Beleza. Não, esse aqui é o caio de cima da erva, ó. Esse aqui vai morrer aqui agora, ó. Ele vai mandar um item no maranha? Quer ver? Ia morrer. Ó lá, que eu tava tirando, ó. Aí ia mandar um item no maranha e morreu. Tá, esse aqui é o bobão que morreu pro treino. Aí tem, ó. Esse Hiro Trinasco aqui, né? Por isso que eu tô jogando com o cara da Hiro. Que tá onde o drop tava e eu tô ali em cima. Ah, peraí. Eu achei que eu tava lá na Ketrae ainda, que eu tava tirando. Ele não tava lá, não. Eu tirei na construção à toa. Ah, esse que matou ele. Ficou dois. Pra quem que morreu? Eu nem tinha visto que eu tinha matado outro cara, não, mano. Pra mim, tava três caras vivos ainda. Ei, não passa raiva, né, rapaz? Ai, caiu, mano. Eu tava lá em cima, lá, ó. Eu tinha tirado aqui a construção, tá vendo? Eu tirando lá. Aí, quando é fé... Ai, fez, foi cair. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Infelizmente, o último caiu. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários o que achou da mochila.